Hoje vamos conhecer uma história que aconteceu em Feira de Santana, na Bahia. Talvez um dos relatos mais ricos em detalhes sobre contatos diretos com seres de outros planetas. Na madrugada do dia 12 de janeiro de 1995, nos arredores da cidade de Feira de Santana, na Bahia, houve um enorme apagão que deixou às escuras toda a região por volta da uma e meia da manhã. Nessa mesma madrugada, um fazendeiro conhecido como Beto Lima estava caçando numa região chamada Lagoa do Berreca. Foi lá que ele encontrou um objeto dentro de uma lagoa em sua fazenda. Segundo ele, esse objeto era do tamanho de um carro e estava boiando perto da beira. Com o auxílio de uma vara, ele conseguiu puxá-lo para perto dele e pôde perceber que de dentro começou a sair um líquido viscoso e lá haviam duas criaturas. Segundo a descrição do Beto, uma delas tinha muitos pelos pelo corpo e garras compridas. Era um ser que se assemelhava a um bicho preguiça. Essa criatura movimentou-se mostrando que ainda estava viva apesar dos muitos ferimentos que ele tinha pelo corpo. A outra criatura tinha um rosto parecido de uma criança recém-nascida, só que ele tinha um metro de altura, olhos maiores do que os nossos e essa criatura aparentemente estava morta. O fazendeiro resgatou esses dois seres e o objeto que apesar do tamanho era muito leve. Tudo isso foi colocado dentro da própria casa dele. Pouco depois disso, o 35º Batalhão de Infantaria do Exército foi acionado e aproximadamente às 5h30 da manhã, três caminhões cheios de soldados partiram em direção à fazenda, totalmente equipados e armados com munição de guerra. Os próprios soldados sabiam que parecia que alguma coisa grande tinha acontecido numa fazenda das Redondezas, talvez um acidente aéreo, isso a cerca de 20 ou 25 quilômetros da cidade, mas eles não sabiam exatamente do que se tratava. Quando eles chegaram na tal fazenda do Sr. Beto, tudo estava calmo, não tinha fumaça que indicasse incêndio do pasto ou queda de avião. E nesse momento, os soldados começaram a perceber que o comandante estava extremamente nervoso, em choque com alguma coisa. Ele caminhou até a casa da fazenda e um tempo depois, um dos empregados apareceu. O comandante pediu para esse empregado abrir essa casa da fazenda e deu ordem para alguns soldados e oficiais o seguirem. A casa foi rapidamente verificada e logo os soldados saíram carregando o primeiro ser que ainda estava vivo, que era aquele que tinha pelos por todo o corpo. Durante esse trajeto, ele se debatia algumas vezes, o que assustava um pouco o soldado que estava carregando ele. E logo atrás dele, tinha outro soldado carregando o ser que parecia estar morto, que tinha aí o tal rosto de criança. Ambos os corpos foram colocados rapidamente na carroceria de um dos caminhões do exército, assim também como alguns pedaços de, aparentemente, metal do objeto que estava junto a eles. No caminhão, esse ser que parecia que estava vivo, que tinha pelos, começou a gemer e se contorcer, aparentemente pedindo por ajuda. E em seguida, o comandante chamou todos os soldados, dois ficaram ali perto do caminhão para fazer a guarda daquilo. E o restante foi designado a caminhar até uma outra lagoa próxima, onde supostamente haveria aí mais um veículo, digamos assim, parecido com o primeiro resgatado pelo fazendeiro e que estava parcialmente afundado junto à margem. Os soldados também puxaram esse objeto para fora. Nesse instante, dois veículos com alguns homens que não eram militares chegaram ali também. Se eles eram militares, eles não estavam fardados, mas junto com eles haviam três oficiais da marinha, que acabaram, a partir daquele momento, tomando conta da operação. E esse objeto foi carregado em outro caminhão, onde também subiram dois homens desses que chegaram com os oficiais da marinha. Esse caminhão era do tipo baú e nele não havia nenhuma identificação. Logo a seguir, um helicóptero pousou rapidamente para carregar os corpos que estavam no caminhão do exército. Toda essa história é contada em uma carta enviada ao grupo de pesquisas aeroespaciais Zenit, o GEPAS, e à Sociedade de Estudos Ufológicos de Lauro Freitas. Apesar de ser uma carta anônima, quem escreveu disse que é um dos militares que participou dessa operação. Que inclusive, após todo esse ocorrido, e ao retornar ao quartel, os militares foram encaminhados para uma reunião com o comandante, na qual todos foram instruídos e coagidos para guardar sigilo absoluto sobre esses acontecimentos. Até porque se tratava de algo referente à segurança nacional. Esse militar ainda afirma que decidiu contar o que sabia depois de anos, porque ele soube que os militares do caso Varginha, em Minas Gerais, decidiram também contar o que sabiam daquela situação, o que deu coragem para ele. E de fato, três homens, naquela noite de 12 de janeiro de 1995, segundo pesquisas, contaram que voltavam de uma festa quando viram uma grande bola luminosa que parecia emitir flashes. A coloração desse objeto variava do verde para o vermelho e o objeto descia verticalmente em grande velocidade. Após alguns segundos, ele desapareceu no horizonte. Ainda continuando a pesquisa sobre esse caso, os investigadores souberam que um funcionário da Companhia de Eletricidade da Bahia, Coelba, falou também algo sobre esse episódio, sobre esse dia. Ele disse que ele foi convocado para fazer uma verificação em uma rede elétrica danificada por causa do blackout que tinha acontecido na madrugada do dia 12 de janeiro. E ele ainda afirma que avistou três caminhões do exército saírem do quartel do 35º Batalhão de Infantaria, como mencionado na história da Carta do Militar. Houve também um estudante que presenciou a aparição de dois estranhos objetos metálicos parecidos com aviões voando bem baixo por volta das 21h30, dois dias depois daquele incidente. Segundo ele, esses objetos eram estranhos, pois não tinham iluminação ou qualquer símbolo. Um vaqueiro de uma outra fazenda na região disse que conseguiu também observar um comboio militar na manhã seguinte ao blackout e à noite um helicóptero militar sobrevoou várias fazendas. Essa movimentação em comum de helicópteros e comboios militares pela região foi percebida e contada por várias pessoas que moram ali na região. Então, de fato, algo estranho estava acontecendo. Mas e o próprio Sr. Beto, dono da fazenda, onde aconteceu tudo isso? O que ele diz? Quando ele foi procurado, a princípio ele disse que não tinha acontecido nada por lá, mas depois de ver que os pesquisadores tinham já outras informações sobre o caso, outras evidências, ele resolveu contar tudo e ainda disse que, por ele ser um sargento reformado, ele recebeu ameaças constantes de oficiais das forças armadas para manter segredo. Por isso, ele evitava o assunto. Depois de um tempo, ele confirmou toda a história da carta e ainda afirmou que o veículo resgatado parecia uma espécie de espelho. Era como se ele fosse todo espelhado, que ele refletia tudo à sua volta, o que dificultava até em ver detalhes que ele tinha. Era como se fosse uma camuflagem. Uma coisa que chamou a atenção foi o fato de que Sr. Beto tinha descrito os seres com detalhes impressionantes, mais de uma vez, assim como estava descrito também na carta, o que dá mais veracidade à história, sendo que ele não sabia qual era o teor da carta enviada pelo militar. A esposa dele também se demonstrou bastante nervosa com essa história. Ela fala que depois disso muita gente estranha apareceu na fazenda, procurando por eles, fazendo perguntas, atrapalhando a rotina e a vida deles. E depois de algum tempo, o Beto passou a não querer mais falar sobre o assunto e a sua esposa também pediu que esses pesquisadores não fossem mais lá. E a partir daí, quando o grupo de pesquisas tentava falar novamente com eles por telefone, as ligações eram atendidas e imediatamente desligadas. A privacidade deles foi então respeitada. A teoria que ufólogos levantam é que satélites americanos teriam aí detectado a queda de um ou mais OVNIs, a sua trajetória e o ponto de impacto. O exército americano então teria avisado ao exército brasileiro, que por sua vez acionou as agências de inteligência e ordenou ao comando mais próximo que realizasse a operação de busca e resgate. Nesse caso, o órgão seria o salva-aero da base aérea de Salvador. Posteriormente, eles teriam se juntado ao 35º Batalhão de Infantaria. De lá pra cá, pouco se tocou nesse assunto, quase nunca, e não se tem mais notícias. Todas as pessoas envolvidas pediram anonimato e esse ponto é o que deixa muita gente em dúvida se é uma história real ou não. Comente aqui o que você acha, qual é a sua opinião, se você conhece alguém da região, se ela se lembra de alguma coisa dessa data, se você mora na região, se você se lembra de alguma coisa por esses dias, em 1995. Obrigado por assistir até aqui. Por enquanto é só. E até mais. E até mais. E até mais.